Não, mendigo, muito mendigo, muitas pessoas em situação de rua em São Paulo. Cara, tem muito, é triste isso, tá? A gente tá dando risada porque eu tô fazendo piada a respeito disso. Mas é triste pra... Você tem noção que tem tanto morador de rua em São Paulo que eu vi um mendigo com um gato? Um gato, um mendigo com um gato. O quanto de mendigo tem que ter num lugar pra acabar a demanda de cachorro? Porque todo mundo sabe que mendigo é cachorro que tem. É difícil que você vai ver o mendigo. Acabou, tá entendendo? O mendigo novo fala Mano, sou mendigo, tô precisando de um cachorro. Os caras falam Ih, tem que entrar na lista de espera, hein? Se quiser a gente tem aqui xinchila e gato. Qual você vai querer? Xinchila ou... Dizem que o gato é da casa. Não é esse, esse gato não é... Será que esse gato sabe que ele mora com o mendigo? Ele tá meio... Cara, é longe da sua casa, hein, meu irmão? Você mora aonde, velho? Que nós estamos... Ou será que é um gato trans? É um gato que se identifica como cachorro? Às vezes é um... É um gato que se identifica como cachorro. É um cachorro que nasceu no corpo de um gato, entendeu? Não é nem gato, nem gato. É gate. O que que é isso? É um gate. Bichano? Ele fala, bichano? Bichane. Enfim, eu guardei as coisas dentro de uma caixinha, coloquei... Lembra que eu tava contando as histórias? Entramos no carro do Pitz. Eu falei, Pitz, você vê o mendigo? Ele falou, ah, em São Paulo tem muito. Aí eu falei, tá, beleza. A gente não pava barulheri. Dá uns 50 minutos. Não pava barulheri. Não pava barulheri.